Aqui no Antares você tem essa churrasqueira maravilhosa, ó que carninha gostosa, gente, tem muito mais, viu? Pra você ter uma comida bem gostosa, balanceada, ó, mostrar pra você, todos os dias tem um peixinho maravilhoso, ó que delícia, dá água na boca, tem todos os dias uma massa diferente pra você que gosta de massa, tem vários tipos de arroz, olha, hoje tem arroz com brócolis, tem um arroz branco, sempre muito balanceado, olha esse feijão, gente, olha esse feijão, uma parmegiana maravilhosa, um buffet de saladas que é incrível, tudo isso no almoço self-service pra você, agora, além do self-service, tem a la carte à noite, tem jantar, tem também pra você à noite, isso aqui se transforma numa pizzaria maravilhosa, então aproveita, é só você ligar também no 3422-0009 ou 3422-0028 pra você pedir o seu Marmitex, eles entregam pra você com aquele carinho todo especial, você pode escolher, chega quentinho na sua casa, então, olha, se você quer fazer uma refeição bem gostosa ou à noite vir com seus amigos, saborear uma pizza maravilhosa, num ambiente super gostoso, climatizado, uma área externa, um deck bem gostoso também, esse lugar é o Antares, na Avenida Carlos Botelho, 148, e claro, né, saborear sobremesas assim, ó, maravilhosas, como esse pudim que hoje, no dia da nossa gravação, tá esperando você, todos os dias tem uma sobremesa diferente, um buffet bem diversificado e tudo feito com maior capricho Antares.